Música Salve galera, tô com o La Splatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estrear aqui uma nova série, tá? Uma playlist que vai ser curta, tá galera? Essa playlist aí eu vou deixar na descrição, é tudo sobre as carteiras aqui na delegacia, tá galera? Hoje o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou abrir essas cinco carteiras aqui, crachá do sargento, certo? Que é as carteiras marrons aí, as carteiras mais fraquinhas que a gente encontra aqui neste local, certo? Para sanar a dúvida aí de várias pessoas que tem, onde consegue martelo, o que vem nessas carteiras aí, certo? E no próximo vídeo eu vou trazer aí, galera, a abertura das carteiras verdes, né? E depois a carteira azul, a carteira roxa, né? Para a gente poder estar vendo aí E vou deixar na descrição aí essa playlist, tá galera? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou gravar esse vídeo aqui hoje, abrindo essas carteiras aqui para vocês, beleza? Então se já gostou já deixa o likezão aí para fortalecer, certo? O próximo vídeo será a carteira verde, carteira azul, carteira roxa E por último eu vou mostrar o bug, tá? Para você poder estar trocando aqui, escolhendo a modificação, beleza? No caso aí da carteira roxa e o bug nas celas ali também, certo? Então será uma sequência aí de cinco vídeos, né galera? Já que são quatro tipos de carteiras E por fim aí, resultando no bug final para quem quiser utilizar aí, beleza galera? Então se já gostou aí dessa temática, dessa ideia aí, mano Já deixa o seu likezão, se inscreva no canal Para você não perder as novidades, beleza? E esses vídeos eu já vou produzir eles Então olha aí a descrição para ver se já tem novos capítulos, tá? Beleza? Então tamo junto, vamos ver aqui, galera Ó, então a primeira caixa aí, certo? Eu decidi trazer isso aqui, mano Porque quando a pessoa, ela está no início do jogo A gente consegue bastante dessas carteiras aqui, tá galera? E olha aí, pilha, tá? Pilha, parafuso para você poder estar fazendo aí Alguns crafts, né? Tudo mais, beleza? Aqui para cerveja dá para você reciclar, ganhar alumínio, galera Isso mesmo tem chance de dropar alumínio aí E você também tem um esquema lá no quarto andar do Bunker Bravo Que você pode estar utilizando ela aí também Para fazer a eliminação do último boss lá Como assim, Dark? É, mano, tem um esqueminha ali Que está na playlist do Bunker Bravo, tá? Beleza? Vou até atualizar esse playlist aí, mano Porque o Bunker Bravo É, não mudou muita coisa, né? Mas é bom atualizar Pois, é... Os vídeos antigos, a galera quase não assiste mais, né? Certo? Cola também Que aqui no caso é adesivo, né? E um cutelo Certo? Agora vamos ver a próxima... Opa, pulei Mas vamos ver essa caixa aqui Olha, nessa aqui já veio plástico, tá, galera? Plástico Água, né? Kits de primeiros socorros aí, hein, mano? Olha aí Mais cola já são totalizando, hein? Dez, cara Olha isso aí, mano De início aí Todo mundo está ligado que esse barato é difícil de conseguir, né? Cano também Para a gente poder estar fazendo aí, ó Já veio aqui, mano, muito fácil Se não quer ligar, você precisa montar torre de vigia, né? Os materiais ali são simples, né? Tem aí na playlist do Zero também E olha aí Aqui para estar fazendo um wall trick no Panker É, galera Então eu vou tentar fazer um vídeo atualizado Como que fazer o wall trick, tá? Entregando algumas dicas Mas eu aconselho que você assista aí As lives, né, mano? A gente sempre está fazendo esse esquema nas lives Olha aí, ó Pita de zema, né? Extremamente rara Que o Fira aí disse para a gente, né? E aqui no caso Olha aí, ó Taco de rock Esse aqui não é bom, não, tá, galera? Mais itens aí, tá? Para quem está precisando aí de plástico, né? É, né? Estou ligado Olha aí, certo? E olha aí Lâmpada, mano Tem alguns crafts iniciais aí que precisa dela, tá, galera? Olha aí onde que consegue Só que uma coisa que eu notei que não veio Foi um martelinho, tá, galera? Martelo também tem chance de vir aqui, tá? É, eu até queria que viesse aqui, né? Para mostrar para vocês aí Por aí eu vou deixando notificada aí do vídeo Beleza? Que tem essa chance aí, certo? Galera, gostaria de mandar um salve aí Para os membros Dark Core aqui do canal Agradeção para o De Bruno A Patatinha, gente A Débora, Misael aí, ó Jonas Buck Guerra A Karina O Arda Simora Grande Freque, mano A Casquinha, né, mano? Os membros Dark Core aí do canal atualmente Que eu estou gravando este vídeo, beleza? Então Seja membro você também, mano Come on Venha Esse Dark do Brasil Estou brincando, tá, galera? Não, estou brincando não Estou em membro do canal também, né, galera? Tamo junto, mano Obrigado pela sua presença, audiência Se esqueceu do like, mano Gostou do vídeo, mano? Apoia o canal? Deseja manter ele ativo? Cara Comenta aí Deixa o comentário aí Salve, Dark Deixa o likezão e compartilha aqui Cara, você fez isso aí Puf Já era, mano O YouTube vai falar Caraca, ué, mano E o canal dele está legal Vamos divulgar aí Beleza? Notificando aí Na descrição tem o link dos grupos Para você poder estar entrando Interagindo com a galera aí, hein E Aguarde aí Que eu vou estar trazendo os próximos vídeos aí Das outras carteiras Certo? Informando no finalzinho O banquizinho, tá? Tem coisa lá no esgoto Também vou gravar Todas as escadas, tá? Em breve eu trago Vai demorar um pouquinho aí Mas eu vou trazer, beleza? Tamo junto, que era Um grande abraço Sucesso Um grande abraço E fui Fui